Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. E aí pessoal, como é que foi a ceia de Natal? Comeram muito, engordaram muito? Cuidado com o TAF, hein? Cuidado com o TAF, porque agora em 2022 vai ter muitos concursos da área policial e vai exigir aí um condicionamento físico. Espero que vocês não tenham engordado muito. Pessoal, o Marcelo, lá da cidade de Jiparaná, em Rondônia, fui até olhar no mapa onde é que era Jiparaná, cara, longe pra caramba, ele comentou comigo no Instagram o porquê eu não faria ali um raio-x do edital da Polícia Civil lá do Amazonas uma vez que eu disse que iria fazer o concurso, né? Aí eu falei pra ele o seguinte, cara, o raio-x só que tem curso grande aí como o GRAM, estratégia, que fizeram o dito raio-x do edital. O que eu vou comentar agora é o seguinte, é o que mais me chamou atenção no edital fora as matérias, né? E o que me chamou mais atenção, pessoal, foi o seguinte, a começar pelo teste físico, que ele vê um teste físico ali, meu irmão, que até obeso, mórbido, de 300 quilos faz, né? O cara com 300 quilos, ele faz esse TAF. E a mensagem que fica vinda da administração pública é o seguinte, eu não quero perder ninguém, tá? Eu não quero perder ninguém. O Amazonas existe aí no imaginário de muitos, que é um estado longe, né? Que é um estado ali de difícil acesso e tal. Eu imagino que a administração pensou assim, não, eu vou facilitar ao máximo pra que as pessoas não sejam eliminadas e eu não tenha ali dificuldade de reposição, tá? Eu imagino que isso deva ter acontecido, tá? Porque esse TAF realmente aí veio totalmente, pô, diferente, né? Muito fácil. Interessante do TAF, pessoal, que começa lá no item 12, é que ele diz o seguinte, que a prova do TAF será feita independente das condições climáticas, ou seja, pra quem tem o mínimo de informação sabe que a região amazônica, ela chove muito, tá? É uma região ali que o período chuvoso é o tempo todo. Então, possivelmente, você pode pegar uma chuva, por exemplo, na sua corrida, tá? E a banca já está dizendo que será realizado independentemente ali das condições climáticas. Outra coisa positiva e super positiva que aconteceu foi que nós não teremos ali somatórios de pontos, como a PRF faz, né? A PRF, você soma pontos pra que no final faça ali um valor, uma equação, pra dizer se você foi ou não aprovado, tá? Com notas mínimas e máximas. E aí, na Polícia Civil do Amazonas, não existe isso, tá? Basta que você faça o mínimo, tá? E o mínimo é que chama atenção, né? Olha, eu vou colocar só, por exemplo, que é o terror de muitos, que é a barra fixa. Não veio barra fixa. Veio o quê? Veio flexão de braço. Pô, cara, flexão de braço, pelo amor de Deus. E a quantidade que eles colocaram foi ridícula. Foi acima de 15. Cara, tu imagina, se você não conseguir fazer 15 apoio de frente, cara, realmente fica complicado. Mas até o obeso consegue fazer pra mulher, com o apoio do joelho no chão, é pra fazer 12. Quer dizer, a administração pública não quer te perder, cara. Entendeu? Ele quer que você faça ali a sua pontuação. E a corrida masculina, por exemplo, 2 mil metros. Pô, cara, super mamão com açúcar. Né? Muito fácil. O cara, mesmo fora de forma, ele consegue fazer isso aí. Outra coisa que a administração pública tá mandando recado, cara, não quero perder ninguém. Eu só quero saber se você sabe nadar. É no teste de natação. Ela colocou não só no dia seguinte, né? Não colocou no mesmo dia do TAF, imaginando que você pudesse estar cansado, né? Colocou pro outro dia seguinte. Cara, 50 metros masculinos em 2 minutos. E 25 metros feminino em 2 minutos. Meu irmão, se você não conseguir fazer isso aqui é porque você não sabe nadar. Aí é uma outra situação, tá? Aqui, nitidamente, a administração pública só tá querendo saber se o candidato sabe nadar. Ela não quer saber se você é atleta, não. Ela não tá querendo saber aqui o seu condicionamento físico. Ela tá querendo somente saber se você sabe nadar. Até porque a região amazônica tem muitos rios, né? É compreensível isso, essa preocupação da administração pública. Outra coisa interessante, pessoal, é com relação ali à nota nas matérias, tá? Não existe nota mínima por matéria, tá? Por matéria. Existe só a nota mínima global, que são 48 questões de 80. Na Polícia Penal do Ceará, em 2017, eu lembro que várias pessoas... Aconteceu um fenômeno aqui. Várias pessoas com nota 70, 68, quase gabaritando a prova, não entraram porque não atingiam o perfil mínimo lá na informática. Aí a gente, com 56, conseguiu entrar. Isso por quê? Porque no Ceará adotou-se, na época, nota mínima por matéria também. Não lembro mais quanto é que era, não lembro se era 3 de informática, tipo 8 de português, era alguma coisa assim. Lá na Polícia do Amazonas, eles não colocaram. Mais um recadinho, cara, eles não querem perder ninguém, cara. Eles não querem perder ninguém, ele quer ver ali o cara que tem um conhecimento global e não conhecimento ali pontual de cada coisa, entendeu? Então, muito bacana aí. Outra coisa que me chamou a atenção foi a redação. Primeiro, ele colocou o seguinte, que caso você transcreva perguntas que estão em algum local da prova, em alguma pergunta feita na prova, ou do texto motivacional, você está eliminado, tá? Se você não tem ali a capacidade de dissertar e tentar engambelar, tá? E tentar encher linguiça, transcrevendo ali o texto motivacional, ou alguma pergunta da prova, você vai estar eliminado. Outra coisa super importante é que basta que você não zere, tá? Basta que você não zere a redação, e você pontuou dentro do necessário lá na objetiva, você já está concorrendo. Não existe uma nota a ser atingida na redação. Basta que você não zere a redação, tá? Obviamente, como ela vale 10 pontos, tá? Você vai ter que ali acertar de 8, 9, que é o perfil mínimo ali das pessoas que normalmente entram, tá? Então, você tem que fazer ali uns 8 pontos de 10. Mas mesmo assim, só o fato de você não ir com a pressão de ter que alcançar uma nota mínima para não reprovação sumária na redação, já é uma coisa ali, show de bola. São apenas 15 linhas de detalhe que vai vir no formato de pergunta, tá? Eles vão te fazer uma pergunta da própria matéria que já foi abordada no programa, né? Da prova, tá? Ali na programação. E essa pergunta você vai ter que responder em 15 linhas. Ou seja, é mais um formato de prova aberta do que propriamente dito uma redação, né? Então, é outro ponto ali que se você não se atentar, você pode ali se prejudicar. Inclusive, eu próprio vou dar uma olhadinha se existe uma formatação específica para isso, tá? Eu imagino que a introdução, o desenvolvimento, você vai ter que ter, claro. Mas eu acho que pode ter ali algum tipo de detalhe, tá? Que esse tipo de pergunta aborde, tá? Que fuja ali um pouco da regra comum, normal das redações. Então, era isso, pessoal. Não vou fazer aqui raio-x, porque raio-x os grandes cursinhos já fizeram. E o que me chamou a atenção no edital foram essas partes que eu acabei de dizer, tá? Eu acredito que essa prova vai vir bastante competitiva, tá? Estou vendo um monte de gente falar que vai, tá? Falando comigo lá no Instagram. Eu imagino ali que vai me surpreender, inclusive, na quantidade de pessoas que eu imaginei que fosse fazer essa prova. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.